Música Chegaste bem de mansinho para o meu triste viver Com ternura e carinho comecei a te querer Hoje sinto as delícias dessa boca divinal Que me mata de carícias e me causa tanto mal Que me mata de carícias e me causa tanto mal Teu sorriso de marfim se assemelha a sucena Linda flor do meu jardim que eu colhi em tarde amena Esses teus olhos castanhos que são meu mundo, meu fim Tem segredos tão estranhos que não contas para mim Que me mata de carícias e me causa tanto mal Que me mata de carícias e me causa tanto mal Teu sorriso de marfim se assemelha a sucena Linda flor do meu jardim que eu colhi em tarde amena Esses teus olhos castanhos que são meu mundo, meu fim Tem segredos tão estranhos que não contas para mim E aí 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 E aí